Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal dos Ajudamentos Crochês e hoje nós vamos continuar fazendo aqui o nosso lindo koala, gente, essa terceira parte do vídeo, tá bom? Lembrando, né, que ele ficou com 25 centímetros de altura, tá bom? Então gostou dele, já deixa aquele joinha, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas, tá? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana tem frites novos, tá bom? Então agora vamos já pro passo a passo. E agora nós vamos dar início à cabeça, vamos iniciar fazendo o anel mágico. Já dei duas voltas no meu dedo, vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago, aqui eu vou dar uma viradinha, pego o fio novamente, trago passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. E agora a gente vai trabalhar aqui dentro do anel mágico, nós vamos fazer seis pontos baixos aqui. Faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora eu vou puxar aqui, puxo bem, que é pra ficar bem juntinho aqui, ó, tá? Então essa primeira carreirinha fizemos seis pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou colocar o marcador, marcando aqui o primeiro pontinho da segunda carreirinha. E a carreirinha de número dois, a gente vai fazer dois pontos baixos pra cada pontinho que eu tenho aqui, tá? Vai ser uma carreirinha só de aumentos, né? Então eu já fiz um ponto, vou fazer outro aqui no mesmo lugarzinho, ó. Então esse é meu primeiro aumento. Vou no pontinho do lado, faço novamente. Dois pontos baixos juntos. No próximo, mais dois pontos baixos juntos. E assim a gente vai fazendo por toda a volta. Pronto, terminei a carreirinha de número dois. E agora nós temos doze pontos baixos aqui nessa carreirinha. Vou tirar o marcador. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número três. Nessa carreirinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por seis vezes. Já fiz um ponto. Próximo vai ser o aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número três. E agora eu tenho dezoito pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Dois. E aqui no próximo vai ser o aumento. E agora vamos seguir essa sequência. Dois pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número quatro. E agora eu tenho vinte e quatro pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número cinco. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Dois. E três pontos baixos. Aqui no próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Três pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número cinco. E agora eu tenho 30 pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número seis. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou colocar aqui o marcador. E nessa carreirinha, a gente vai fazer quatro pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Dois. Três. E quatro pontos baixos. Aqui no próximo vai ser o aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número seis. E agora eu tenho 36 pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número sete. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou colocar o marcador. E agora a gente vai fazer cinco pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. E aqui no próximo vai ser o aumento. E agora vamos seguir essa sequência. Vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número sete. E agora eu tenho 42 pontos baixos. Vou tirar o marcador. Vou fazer um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número oito. Nessa carreirinha nós vamos fazer seis pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos baixos. Aqui no próximo vai ser o aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Seis pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreira e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número oito. E agora eu tenho 48 pontos baixos. Vou tirar o marcador. Vou nesse primeiro ponto aqui. Vou fazer um ponto baixo. Vou colocar novamente o marcador. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número nove. Vou fazer sete pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos baixos. Agora eu vou fazer um aumento aqui. E agora a gente vai seguir essa sequência. Sete pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número nove. E agora eu tenho 54 pontos baixos aqui. Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número dez. Nessa carreira aqui eu vou fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer dessa carreirinha de número dez até a carreirinha de número vinte. Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Tá? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto. Fiz aqui as minhas carreirinhas. Fiz até a carreirinha de número vinte. E eu permaneço com a mesma quantidade de pontos. Com os meus cinquenta e quatro pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e um. Tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha nós vamos fazer sete pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E aqui no próximo nós vamos fazer a diminuição. Pegando só nas alcinhas da frente do ponto baixo. E agora nós vamos seguir essa sequência. Sete pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e um. E agora eu tenho quarenta e oito pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e dois. Vou fazer aqui um ponto baixo. E já coloco o marcador. Nessa carreirinha aqui a gente vai fazer seis pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. Agora eu vou fazer aqui uma diminuição. Então, agora a gente vai seguir essa sequência. Seis pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e dois. E agora eu tenho quarenta e dois pontos baixos. Vamos dar início à carreirinha de número vinte e três. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora a gente vai fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. E agora eu vou fazer aqui uma diminuição. E agora vamos seguir essa sequência. Cinco pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, gente. Terminei a carreirinha de número vinte e três. E agora eu tenho trinta e seis pontos baixos. Eu já coloquei aqui o olhinho. Então, eu vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. E a quinze. Então, entre a quinze e a dezesseis, eu coloquei o olhinho, tá? E de um olhinho pro outro, eu deixei uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos baixos. A mesma carreirinha, tá, gente? Então, deixei nove pontinhos de um olhinho pro outro. E agora eu vou colocar a travinha. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui você vai apertar até encaixar. E agora a gente vai fazer do mesmo jeito aqui no outro olhinho. Coloco a travinha. E vou apertar até encaixar. Pronto. Então, aqui, olha, já coloquei os dois, já botei as travinhas. Então, aqui o olhinho já tá no lugarzinho dele, né? Então, agora a gente vai continuar aqui a nossa carreirinha. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número vinte e quatro. Vou aqui fazer um ponto baixo e já coloco o marcador. Nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Dois. Três. Quatro. E agora a gente vai fazer a diminuição. E agora nós vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e quatro. E agora eu tenho trinta pontos baixos aqui. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número vinte e cinco. Vou nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora a gente vai fazer três pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Dois. Três pontos baixos. Agora a gente vai fazer a diminuição. E agora vamos seguir essa sequência. Três pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e cinco. E agora eu tenho vinte e quatro pontos baixos. Agora eu vou tirar o marcador. E a gente vai dar início à carreirinha de número vinte e seis. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora a gente vai fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois pontos baixos. E agora vai ser a diminuição. E agora vamos seguir essa sequência. Dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e seis. E agora eu tenho dezoito pontos baixos. E eu também já coloquei o enchimento. Aí você coloca o enchimento e deixa o espacinho aqui no meio. Pra colocar o bastão de cola quente. Tá bom? Então agora eu vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E vou cortar o fio. Vou deixar um tamanho bom pra gente fazer a costura. Agora eu vou puxar aqui, ó. Vou puxar, puxo bem pra ele ficar bem presinho aqui. Então essa parte aqui da cabecinha já está prontinha. Finalizada. E agora nós vamos dar início. Vamos fazer os detalhes que tem no rostinho, né? Do nosso coala. Então a gente vai utilizar agora o fio branco, tá? E vamos iniciar fazendo correntinhas. Vou fazer aqui um nozinho no meu fio. E agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Vou pular essa primeira correntinha. Vou na próxima e faço um ponto baixo. Na próxima eu faço outro ponto baixo. Aqui eu já tenho dois, três e quatro pontos baixos. E nessa última correntinha eu vou fazer três pontos baixos aqui. Então faço um, dois e três pontos baixos. Agora a gente vai trabalhar aqui desse outro lado das correntinhas e vamos esconder essa pontinha de fio, tá? Eu vou aqui, ó. Nessa primeira correntinha eu faço um ponto baixo. Vou na próxima correntinha e faço outro. Um, dois, dois, vou na próxima e faço mais outro. Três pontos baixos. E aqui nessa última correntinha, gente, eu vou fazer dois pontos baixos aqui, ó. Um e dois pontos baixos. Então, agora nós finalizamos a primeira carreirinha e aqui nós temos doze pontos baixos nessa carreirinha. E nessa carreirinha a gente fez, olha, um, dois, três, quatro pontos baixos. Nessa última fizemos três pontos baixos juntos aqui, ó. Nessa última, nessa correntinha, né? E depois desses pontos baixos juntos nós fizemos um, dois, três. E depois fizemos dois pontos baixos juntos aqui nessa correntinha. Então, aqui já tinha, a gente tinha feito um no início, agora mais duas, temos três aqui, tá? Do mesmo jeito que a gente tem três aqui desse outro lado. Então, nós temos aqui doze pontos baixos, né? Na nossa primeira carreirinha. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número dois. Então, vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo e já vou colocar o marcador marcando aqui a carreirinha. A carreirinha de número dois, a gente vai iniciar com um aumento. Então, vou fazer outro ponto aqui nesse mesmo pontinho. Então, fiz aqui o aumento, vou no pontinho do lado, faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço outro ponto baixo. Eu já fiz dois. Então, aqui eu fiz três pontos baixos. Agora, nós temos aqui, olha, um, dois, três pontos baixos que a gente fez na carreirinha anterior. O mesmo, na mesma correntinha, né? Então, aqui eu vou fazer três aumentos aqui, tá? Vou nesse primeiro ponto. E vou fazer o meu primeiro aumento. Vou no segundo ponto. Vou fazer aqui meu segundo aumento. Vou no próximo, faço outro aumento. Então, aqui eu fiz, olha, um, dois, três aumentos. Agora, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Próximo, dois e outro três. Fiz três pontos baixos. Agora, eu vou aqui fazer um aumento. E aqui, no último, outro aumento. E agora, nós finalizamos a segunda carreirinha. Então, aqui, nós fizemos um aumento no início e dois agora, né? Totalizando três aumentos aqui desse lado. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá bom? Então, a carreirinha de número dois, nós temos 18 pontos baixos nessa carreirinha, tá? Agora, a gente vai tirar o marcador e vamos dar início à carreirinha de número três. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Agora, eu vou no pontinho do lado e vou fazer um aumento. E agora, a gente vai fazer aqui, ó. Um, dois pontos baixos. Faço mais outro três pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui, em cima dos aumentos, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por três vezes, até chegar aqui, tá? Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. No próximo, vai ser o aumento. Então, aqui, eu já fiz, ó, uma vez. Um ponto baixo e um aumento. Vou no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, vai ser um aumento. Então, aqui, eu já fiz por duas vezes. E agora, eu vou fazer a minha terceira vez. Um ponto baixo e um aumento. Desse jeito. Agora, eu vou fazer um ponto baixo, dois e três pontos baixos. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo. No próximo, um aumento, que eu já fiz uma vez. Um ponto baixo e um aumento. Fiz aqui por duas vezes. E já tínhamos feito aqui no início, né? Um ponto baixo e um aumento. Então, nós temos um ponto baixo e um aumento por três vezes aqui desse lado. E aqui também, tá bom? E agora, a gente terminou, né? A carreirinha de número três. E temos aqui um total de 24 pontos baixos. Agora, eu vou tirar o marcador. Vou fazer aqui um ponto baixo. E no próximo, eu vou fazer um baixíssimo. Pronto. Eu vou cortar o fio. Esse aqui já tá pronto, o tamanho dele, tá? E eu vou colar no meu coala. Se você preferir costurar, você vai deixar o fio tamanho bom pra costura, tá bom? Se você for colar, você corta o fio pequenininho. Tá bom, gente? Então, aqui eu vou puxar, puxo bem pra ficar bem presinho aqui, ó. E agora, é só esconder essa pontinha de fio, tá bom? Então, agora, vamos reservar essa parte. E agora, a gente vai fazer a parte preta, né? Que fica lá no rostinho do nosso coala. Então, a gente vai iniciar fazendo correntinhas. Vou fazer aqui um nozinho no meu fio. E agora, eu vou subir correntinhas. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Vou pular a primeira correntinha. Vou na segunda e faço um ponto baixo. Vou na próxima correntinha e faço outro ponto baixo. Aqui eu tenho dois pontos baixos. E na última correntinha, eu vou fazer três pontos baixos juntos. Faço um, dois e três pontos baixos. E agora, a gente vai trabalhar esse outro lado aqui das correntinhas. Então, vou nessa correntinha aqui, essa primeira, faço um ponto baixo. Vou na outra correntinha, essa aqui já é a última, gente. E vou fazer aqui um aumento, dois pontos baixos juntos. Então, agora, eu finalizei a primeira carreirinha, tá? Nessa carreirinha aqui, eu tenho oito pontos baixos, tá bom? Então, eu fiz aqui, olha, dois pontos baixos. E aí, já fiz os três pontos baixos aqui nessa última correntinha, tá? Três pontos baixos juntos aqui. Depois, eu fiz um ponto baixo e depois um aumento. Dois pontos baixos juntos, né? Então, finalizamos a primeira carreirinha. Temos oito pontos baixos. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número dois. Vou nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui um ponto baixo. Vou colocar o marcador. Essa carreirinha aqui, a gente vai iniciar com aumento. Então, vou fazer outro ponto aqui no mesmo lugarzinho, olha. Então, aqui eu tenho o aumento. Aí, eu vou no pontinho do lado, faço um ponto baixo. E agora, aqui eu vou fazer três aumentos. Aqui é onde temos três pontos baixos que a gente fez na carreirinha anterior, na mesma correntinha, né? Então, aqui vai ser três aumentos, tá? Vou nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui o meu primeiro aumento. Vou no pontinho do lado, vou fazer o segundo aumento. E aqui vai ser o terceiro aumento. Então, eu fiz aqui os três aumentos. Vou aqui no pontinho do lado, faço um ponto baixo. E aqui sobrou dois pontos. Eu vou fazer dois aumentos, tá? Então, eu faço aqui o primeiro aumento. E agora, o último aumento. E agora, eu finalizei a carreirinha de número dois. Vou tirar o marcador nesse primeiro ponto aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui já tá pronto, tá? E eu vou cortar o fio pequenininho, porque eu vou colar lá no rostinho dele. Se você for costurar, deixa um tamanho bom pra fazer a costura, tá bom? Então, vou cortar aqui. Vou puxar, puxo bem, pra ficar bem presinho aqui, ó. Tá bom? Você dá uma puxadinha assim, esticando ele assim, ó, pra ele ficar compridinho. Desse jeito. Então, aqui é só esconder as pontinhas de fio. Essa aqui eu já fiz escondendo. Então, eu posso cortar. Eu vou esconder só essa outra maior aqui, tá bom? Então, essas duas partes aqui vão ficar assim, ó. Uma por cima da outra, desse jeito. Tá bom, gente? Olha. Então, aqui já tá prontinho. A gente vai só reservar essa parte aqui agora. Bom, pessoal, essa foi a nossa amizade de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso qualum. Então, já deixa aquele joinha aí, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas. Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, é isso. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.